Olá bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo Vim falar de mais um pelotinho pra cabelo hoje Mais uma máscara da L'Oreal Professional Essa aqui, a Lease Unlimited Bom gente, eu quero começar com um ponto muito importante Uma coisa que eu vi que me incomodou bastante Essa máscara foi bem comentada Fizeram várias resenhas e vários lugares, várias lojas online Então vendendo ela como uma máscara de nutrição E eu já tinha feito a minha resenha, eu ainda não publiquei a resenha do blog Mas eu já tinha escrito a minha resenha, fui item por item analisando Eu tinha chegado à conclusão de que era uma máscara mais de hidratação do que de nutrição E antes de terminar a resenha, eu sempre estou pesquisando agora outras resenhas Pra saber se é low pool ou não Porque, como eu sempre digo aqui, eu não sou profunda entendedora do assunto Então eu quero sempre dar uma olhada na opinião das outras pessoas sobre isso E vi todo mundo chamando essa máscara aqui de nutrição Fiquei achando até que eu tava maluca Falei, gente, fiz o post lá É de hidratação porque tá todo mundo chamando essa máscara de nutrição Ela é de hidratação e de nutrição também Mas eu vou mostrar pra vocês aqui que ela se encaixa mais como hidratação do que como nutrição Como tá todo mundo falando por aí Provavelmente alguma loja, alguém que tava vendendo o produto, alguma loja online Botou como nutrição Eu vi na época Cosméticos, que é até um lugar que eu compro muito Escrito lá, Lisa Unlimited E enorme do lado, máscara de nutrição Então provavelmente todo mundo que tava comprando ali Comprou como uma máscara de nutrição mesmo E parece que as pessoas não pesquisam E saem reproduzindo isso como se fosse uma verdade Eu mesma já comentei aqui que eu comprei de outra loja também online Como se fosse hidratação e era nutrição Eu também já comprei com base em informação de loja online E foi errado Então vou deixar esse primeiro ponto aí pra vocês Que tá todo mundo falando de nutrição, nutrição Ela tem agentes nutritivos também? Tem! Ela pode até ser usada no dia de nutrição, também pode Assim, seu cabelo não vai cair Você não vai ficar careca Não vai ter problema nenhum se você usar ela no dia de nutrição Porque ela também tem ativos nutritivos Mas o principal dela é hidratação Tanto que no site oficial tá escrito Máscara de hidratação e nutrição E hidratação vem primeiro Mas... vamos lá A primeira coisa que fala aqui Talvez até pelas informações, né? Muita gente também se pega as informações que tem na frente da embalagem E quando a gente vai pros ativos, assim, que tem escrito aqui atrás A gente tem que sempre lembrar, gente Que os ativos mais concentrados São sempre os primeiros da lista aqui atrás Então se você tá na dúvida Tá vendo uma máscara que tem ativos de nutrição Hidratação e reconstrução E você não sabe que dia do seu cronograma você vai inseri-la Você sempre vai ter que dar uma lidinha aqui atrás E ver quais são os primeiros ativos São eles que definem essencialmente qual é a prioridade da sua máscara Que ela vai te oferecer mais Isso quer dizer que essa aqui não tem nutrição? Não, ela tem ativos de nutrição também Ela também é nutritiva Inclusive tem ativos de reconstrução também Tem a Prokeratin aqui que fala até aqui na frente Mas a gente tá lá no final da lista Ou seja, são os ativos menos concentrados Então eu não aconselho pegar uma máscara Que de repente você vai ver aqui na frente Prokeratin E vai falar Ah, tem queratina Vou comprar, vou usar Porque tem queratina É reconstrução Mas se você for ver aqui atrás Os ativos de Prokeratina Estão mais pro final E no próprio site oficial Você lê que é hidratação e nutrição Se eu não me engano nem falam de reconstrução lá Mas a gente sabe que tem Os ativos da Prokeratina São três aminoácidos essenciais Que estão ligados à reconstrução E até à hidratação também Mas vamos lá Pra começar eu já falei do primeiro Que é a Prokeratina Outra coisa que essa máscara tem aqui É o tal do óleo de cucuí Gente, eu acho que fala sim Eu não tenho certeza Eu pesquisei Tem alguns sites que botam esse acento Eu fiquei na dúvida se era cucuí ou cucuí Porque eu não conheço É uma noz da Ásia E eu não conhecia realmente Já vi que tem vários cosméticos Que possuem Antes era muito usado em cosméticos de pele Agora já tem vários produtos pra cabelo Que possuem também Eu nunca usei nada que tivesse Ou nunca reparei Nada que tivesse essa noz específica Achei interessante Então como eu falei É uma noz da Ásia Ela é prensada e produz-se um óleo Que é rico em ômega 3 e ômega 6 Que são dois ácidos graxos essenciais E o nosso corpo humano não produz Mas pra isso a gente tem Esses produtinhos Aí o que esse óleo faz? Apesar de ser um óleo Ele ajuda a proteger o cabelo Pra que ele não perca umidade Ou seja, um bloqueador de umidade Então, sendo assim Ele também atua ajudando na hidratação Mantendo a umidade do seu cabelo A propaganda dessa máscara aqui É de que você vai ficar com o cabelo 4 dias liso Aí entra o segundo ponto Gente, a máscara não tem Ativos alisantes propriamente dito Você não vai passar isso aqui E sair com o cabelo liso Vamos ser realistas, tá? Isso aqui não é uma escova progressiva Não é um creme alisante Não tem nenhum alisante aqui Eu posso falar pelo meu tipo de cabelo Por exemplo Eu tenho cabelo ondulado Ele é uma mistura de 2A com 2B, tá gente? Não dá pra definir um só não Porque o meu cabelo tem partes mais lisas E partes mais onduladas Ele não é homogêneo Todo bonitinho E o que eu faço? Eu finalizo ele sempre com uma chapinha Bem leve, assim Na temperatura mais baixa E tento igualar ele Certos tipos de produtos Deixam o meu cabelo mais liso Sim, mais liso que eu quero dizer É mais 2A Tá? Então ainda ondulado Mas igualam Deixam ele com as ondas mais abertas E acaba igualando mais Eu prefiro porque o meu cabelo fica Mais homogêneo assim Produtos que tem um alto poder de hidratação E nutrição Mas principalmente os que tem ativos de nutrição Eu vou te falar que até a luz de reconstrução mesmo Mas se tiver ativos de nutrição junto Já deixa o meu cabelo naturalmente mais liso E o mais liso que eu quero dizer Mais 2A Tá? Então isso não quer dizer que você vai passar isso no seu cabelo Vai ficar com seu cabelo liso, não E isso também, gente Eu tô falando especificamente do meu tipo de cabelo Talvez uma pessoa com o cabelo mais ondulado Ou cacheado Já não sinta essa diferença Eu acho que as pessoas que mais vão sentir São as pessoas que já tem algum tipo de alisamento E querem manter esse alisamento no cabelo Isso aqui, com certeza, vai depender de cada tipo de cabelo Essa máscara promete purificação Maciez e controle do frizz Sim, em relação ao frizz, gente Eu não achei que ela tirou 100% do meu frizz, não Pra ser bem honesta Apesar de eu ter achado que ajudou, sim Por ter ativos de nutrição Deu uma ajudada Mas como eu falei Ela é mais de hidratação do que nutrição E eu sinto os que mais tiram frizz Que do meu cabelo Que mais deixam esse aspecto mais liso São as que tem mais ativos de nutrição Quando a nutrição é mais poderosa mesmo Mas eu gostei bastante Meu cabelo ficou extremamente macio Com aquele toque veludado Ela desmaia os fios na hora do banho Deixou meu cabelo soltinho Super fácil de luvar Sobre ser liberada pra low pool ou não Gente, eu vi várias resenhas Dizendo que ela é liberada pra low pool Em compensação, ela tem dois tipos de silicone De meticone E amô de meticone Então, vocês que entendem disso Que podem dizer Porque tem lugar que diz que pode Low pool com esses silicones Tem lugar que diz que não pode de jeito nenhum Não vou ficar discutindo aqui se pode Ou não pode Porque na verdade eu não sei Então, se você é da galera que acha que pode Você usa Se você é da galera que acha que não pode Você não usa E eu vou listar aqui todos os ativos Pra vocês, né? Se decidirem aí Se a máscara está adequada Ao que vocês estão procurando Mas pra constar o resultado Olha, o cabelo extremamente macio Com aspecto soltinho Com aquele toque aveludado, tá gente? Muito hidratado Ele está nutrido também Mas eu vou enfatizar mais uma vez Ele está mais hidratado do que nutrido Se você quiser continuar Se você já está usando a Conundia de Nutrição Tudo bem Ele tem ativos nutritivos também Não vai fazer mal pro seu cabelo Ele vai cumprir a certa função de nutrição também Mas gente Ele tem máscaras nutritivas Que tem ativos mais concentrados Mais ativos nutritivos Que vão ser mais potentes Na nutrição do que essa Mas ele é uma boa máscara também Vai suprir a necessidade de nutrição Se o seu cabelo estiver precisando também Se o seu cabelo estiver desnutrido Ela vai dar uma ajudada sim, tá? Não se preocupe Vou falar os ativos um por um aqui Já traduzidos Praticamente todos, tá? Pra facilitar a minha vida E a sua vida também Mas aqui embaixo na descrição Eu estou deixando todos os ativos por escrito Da forma original Mas vou listar eles aqui em português Porque fica muito mais simples de falar Já que já são nomes Que em português já são difíceis Na inglês fica mais complicado aí Então, o primeiro é a água O segundo é a glicerina Que hidrata e ajuda na definição dos fios A glicerina vegetal tem ação Hidratante, emoliente, lubrificante e humectante Ela atrai a água pro cabelo Garantindo hidratação e fios mais sedosos Propileno glicol Deixa os cabelos suaves e fáceis de pentear Por ser um produto higroscópico Tem a capacidade de absorver a água E funcionar como hidratante E humectante Em formulação de produtos cosméticos Álcool cetoeste arílico Coemulsionante e emoliente Para emulsões de água e óleo Sorbitol Possui ação humectante e estabilizadora O cloreto de perrentrimônio É um agente de limpeza e condicionamento Ele condiciona, desembaraça Combate a estática Suaviza e ajuda a fortalecer os cabelos Só agora vai entrar um ativo de nutrição Que é o azeite de oliva Ele nutre e deixa os cabelos mais macios Pegue 180, humectante Dimeticona, né? Que é o dimeticone, que é o silicone É um formador de filme em silicone Ele condiciona, protege os fios Dá a suavidade Reduz a estática dos cabelos arrepiados Ajuda também a reter a água, tá gente? Cetil esters Emulsificante para dar consistência O álcool isopropílico Ajuda a dissolver outros componentes Fenoxetanol, que é um conservante Pegue, barra, ppg, barra, rolybutylene glicol Traço 8, barra 5, barra 3, glicerine É um líquido oleoso sintético Derivado da glicerina Que também é solúvel em água E funciona como um ótimo hidratante A sua capacidade de hidratação é comparável à própria glicerina E os dois juntos acabam trabalhando em sinergia Para proporcionar uma hidratação ainda maior Aí vocês estão vendo quantos ativos de hidratação já foram Para um de nutrição E esses são os primeiros que são os mais concentrados Agora vem a mica É um corante Para dar um efeito brilhante A modimeticone O segundo silicone que eu falei É um silicone que serve para trazer condicionamento Nas regiões mais danificadas do cabelo E também proteger os fios contra o calor Ajuda a prevenir a perda de água E dá aquela sensação de suavidade e sedosidade Realmente, o cabelo está muito suave e sedoso, viu? Óleo de Oyanotera Rico em ácido linoleico Possui um efeito suavizante Ajuda a proteger os fios Contra a perda de água Hidroxietilcelulose É um estabilizador de emoções O óleo de cucuí Que tem grande quantidade de ácidos graxos Rico em ômega 3 e ômega 6 Que é ideal para cabelos danificados com alta porosidade O ácido cítrico Que neutraliza o excesso de alcalinidade E ajuda também a selar a cutícula dos fios E proporcionar brilho CL77891 barra Dióxido de titânio É um aditivo de pigmento Exilcina maldeídeo É um aditivo de fragrância Arginina É um aminoácido essencial Que está presente na queratina capilar Ela forma uma película Capaz de fechar as escamas capilares E proteger de todos os desgastes externos O ácido glutâmico Que é outro aminoácido essencial Hidrolipídico Impede que o cabelo perca água O gluconato de cloroxidina Que é um conservante Limoneno Que é um aditivo de fragrância Álcool benzílico Outro aditivo de fragrância Salicilatibenzila Também é aditivo de fragrância E ajuda a absorver a radiação UV Acerina Que é um aminoácido Que ajuda a fortalecer o cabelo E deixá-lo também suave Além de tudo Dua brilho e maciez Hidroxipropil Trimônio Proteína de soja hidrolisada Engrossa E adiciona volume ao cabelo fino Dua brilho E repara os cabelos olificados Citronelol Aditivo de fragrância BHT Conservante 2-Oleamido 1,3-Octadecanediol É uma ceramida Que atua como agente condicionador A vitamina E Que é o tocoferol Fortalece os cabelos Ajuda a combater os radicais livres Reduz a peroxidação lipídica E o estresse oxidativo No couro cabeludo E protege os cabelos Dos danos causados pelo sol Palmitato de ascorbila É obtido através da vitamina C É um poderoso antioxidante E por último Perfume C183460-1 Que é um aditivo de fragrância Como eu tô falando de fragrância Agora pra lembrar gente O cheiro dessa máscara É maravilhoso Ela tem um cheirinho de perfume Me lembra um pouco de Ador Da Dior Pra esclarecer O que é essa proqueratina Não é propriamente a queratina Na verdade essa proqueratina São os 3 aminoácidos essenciais Que contém o ácido glutâmico A arginina e a serina Que eu já especifiquei nos ativos Às vezes que atrás eles usam uma nomenclatura Mas aí você chega no site oficial Eles usam um nome diferente Como essa Evening Print Rose Oil Que é o óleo de oil na terra Vou finalizar agora Só mostrando pra vocês a consistência dela Uma máscara branquinha Você vira assim Não cai Um pouquinho gordurosa É isso meninas e meninos Vou ficando por aqui Beijão Daqui a pouquinho eu tô de volta Tchau, tchau